Que bacana debaixo de chuva aí com a gente A todo o povo que tá rodando aqui Colaborando com a nação externa representando o nosso material Vamos assim, vamos assim, vamos assim Quem sabe canta comigo? E o povo como está Tá já toda no meu povo É o título popular Deixa a cara e enrola o rosto Mas a vida dessa gente Aposto que são colosso Mas a fruta que eles gostam Eu como até o barulho E o povo como está Você, você É o título popular Vamos lá Vamos lá Mas a vida dessa gente Vamos lá É o povo como está Como está no rabo desse governante corrupto É o povo como está Meu império é Meu império é Meu império é Tem a força pra Canta, tigre Tigre negreiro não canta Canta, tigre Quero ouvir vocês cantando Seu império é o quê? Canta, tigre O teu sangue azul O teu sangue azul É a cara Do povo É o povo Se Deus é por nós Quem será contra nós? Alô nação imperiana Alô tigre O mundo te espera E aqui terem Fogo deles Fogo deles Alô na minha, alô na minha, alô na minha E tira o pé do chão 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 Vem comigo assim Eu sou inteiro Volta, volta, volta Eu sou inteiro Eu sou inteiro Lá, 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 lá Quem for for, até vai chorar É o tigre Lá, 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 lá Esse é o tigre Meu império é Amor Tem a força pra Canta, tigre Tiga o pé do chão Tiga o pé do chão Farei a luta de novo Seu sangue azuleco Vamos falar Vamos cofundar Vamos competir Essa comunidade Foi no叶osita Tiga o pé do chão Tiga o pé do chão Tiga o pé do chão Vai Godzilla Toma a・vê-me Quem morra Você também É o tigre Sai do chão Aات beda Vou dar sedan Eu sou até a luta Tiga o pé do chão O reino, o reino da chegaria A poesia é notar o seu salário O seu abraço é a justiça A luna feita A missão de homens hoje Quando a vida um dia De perder A satisfação é chegar O momento, surge o ponto É revolução Altiga, rapaz Orna a alma da gente Vem se ver É pra voar É chegar no... O que? O movimento É a batalha do famoso Na alma da gente A esperança é construir Vem com a gente Nas esquinas que tá perto É com o grito Da revolução É a luz É a liberdade O miserável se deu pra mim, meu Deus Tira o pé do chão, sonhei um sonho Hoje é hora de camontar o mundo A igualdade segue junto, segue junto O sonho, sonhei, é que a leveira dignidade Dignidade pra esse povo, rapaz Tira o pé do chão, tira o pé do chão O amor, o que é? Tem a força pra vencer Se o guerreiro não alcança, vai ao lugar de novo O sonho, sonhei, é que a cara do povo Meu império é amor Tem a força pra vencer O aniversário não alcança, vai ao lugar de novo O sonho, sonhei, é que a cara do povo Quem doeu?